Bem-vindos ao canal Procopio Você não vai pra faculdade? Não, eu não vou pra faculdade Vai ficar aí até tarde, não vai? Assistindo a garota da máfia? Não Por que tá tão obcecado com isso? Quer saber, eu não vou ficar perdendo tempo com você É, parece que ele já foi Existem mulheres na máfia? Eu vou comprar mais livros sobre isso Olá, posso te ajudar? Você tem algum livro sobre mulheres na máfia? Sim, tá atrás de você Tá me esticando a criminosa? Eu vou pegar esse Socorro Me ajuda Socorro Socorro Me ajuda Cala a boca, ou eu te mato Segura aí, garota Vamos levar o carro Eles são da máfia Então é real Quem é você? Por favor, não me machuca Eu não vou contar pra ninguém Por que eu tenho que acreditar em você? Eu amo criminosas, sabia? Olha aqui, eu tenho até um livro Não conta isso pra ninguém ou eu vou te achar E aí, eu posso ver seu rosto? Você tá me testando? Corre agora Vamos, Joy Antes que alguém nos veja Joy E o que você tá fazendo no meu quarto? Eu só vim até aqui Por que tá atrasado? Onde você tava? Você gosta mesmo de ler, eu não gosto? Hoje foi o melhor dia de todos Eu conheci alguém da máfia E ela ainda me salvou Oi, chefe O nosso cara tá no bar Boa, garota Vamos lá, hoje é noite Vou te comprar um vestido Isso O quê? Nossa mãe tá vindo pra casa E nós vamos no bar com ela Eu não vou Não vemos a mamãe há cinco meses Não sente falta dela? Beleza Venham sentar Como foi na Coreia? Foi incrível Até conheci o meu Bias Conheceu o Mark Lee? Sun-chan, você tá bem? Eu tô de boa Se não se importa Eu vou ao banheiro Vamos começar Olha quem eu encontrei aqui Finalmente te encontramos Joy, agora pode ir Eu quero ir pra casa Por que que ela tá me olhando assim? Droga Agora ele viu meu rosto Você, vem comigo E quem é você? Hum? Eu acho que ele não lembra de mim Deixa pra lá Vamos, Joy Antes que alguém nos veja Espera Você é aquela garota? Você vai vir comigo Por que as minhas mãos estão atadas? Acha que eu vou deixar você ir Depois de ter visto meu rosto? Não vai contar pra ninguém? Eu não... Não vai me entregar pro seu chefe, vai? Duh Eu vou te entregar pra ele E ele vai dar um fim em você Só tô brincando Só tô te provocando Te vejo por aí Mas e as minhas mãos? Se é homem de verdade Se solta Desculpa a demora Onde você estava? Fui no bar Chefe Como chegou aqui? Longa história Desculpa Foi tudo minha culpa Muito fofo vocês dois Hora da vingança Finalmente Meu trabalho acabou Será que aquele cara Se soltou? O que está pensando? Ah, só tô entediada Quero dar uma voltinha Quer ir ao café comigo? Tá Espero aqui que eu vou pegar um café pra você Ai, eu quero cair fora Joy Shhh Me segue Como escapou? Eu quebrei as algemas Nada mal, fracote Por que toda vez que eu te acho Você tá tentando fugir dele? Não precisa responder Se não quiser Ele é meu ex E meus pais me obrigam A trabalhar com ele Eu não gosto dele Ele me trata muito mal E fica tentando voltar Qual o problema? Ele tá te esperando lá Sim Mas eu quero fugir dele Quer fugir comigo? Eu tava indo no parque Quer vir comigo? Hum Tá bom Hum Esse lugar é lindo Você vem sempre aqui? Sim Sempre que eu fico sozinho Ou vazio Onde estão seus pais? Eles são muito ocupados Já que me trouxe aqui Vamos se divertir Se você conseguir Você corre muito rápido, Joy Vamos lá A gente só começou Eu posso te contar um segredo? Você toca piano? Quer que eu toque uma pra você? Por favor Impressionante Isso foi incrível Quero ver você tocar mais vezes Valeu Desculpe Eu vou nessa Espera A gente pode trocar contato Ou sei lá Onde é que você tava? Perdi meu telefone E fui procurar Ei Aonde você vai? Espera Senti um perfume diferente nela Essa foi bem por pouco Aff Pelo menos ele conseguiu fugir Com quem você tava? Como assim? É claro que eu tava sozinha Eu senti um perfume diferente em você Eu nem uso perfume Se for um homem Se for um homem Eu descobrir Ele vai pagar Ou ele vai ficar comigo Quem ele pensa que é? Eu não acredito Que eu saia com uma garota da máfia hoje Por que você tá curado? Eu não tô Tanto faz Escuta Você tem que ir pra aula O diretor ligou pra mamãe Joy, nós temos uma nova missão É na Universidade Procópio Pra pegar quem? O palestrante Eu não gosto de vir pra escola Sun-chan Por que você não estava vindo para a aula? É porque eu tava doente E agora você está bem? Eu tô bem agora E por que você tá aqui? Quer almoçar comigo depois? Cinco minutos antes de começar a aula Eu posso conversar com ela Será que eu devo? Ih, quem é essa? Pelo visto você tá namorando Não sabia que um perdedor como você Podia namorar O que que você quer? Deixa eu ver sua namorada Eu quero roubar ela pra mim Primeiro de tudo Ela não é minha namorada Segundo, fica longe dela E o que que você vai fazer? Como ele ficou tão forte? Ele é tão irritante O que que você tá fazendo com ele? Você conhece ela? Desculpe, tive que pegá-lo Ele é um cara mau Não conte a ninguém Socorro Espera O que tá fazendo aqui? Ele vai ver você Eu queria ver você Eu tô ocupada agora Talvez depois Não esquece essa cicatriz aí Não se preocupa com isso Você viu quem era? Sim, senhor Era o homem e... Me mande a foto dele Qual o problema? Nada não Pode entrar no carro Calma, preciso me acalmar agora Oi, Joy Oi Oi, Sun-chan Sentiu minha falta? Bem, eu queria saber se você quer sair comigo depois Relaxa, não precisa ficar nervoso Claro, aonde? Fica de olho neles Bu Ah, oi, Joy Por que me chamou pra vir aqui? Eu queria dizer que... É... Eu só vim pra ver você O quê? Hum, vamos no bar, é logo ali Duas garrafas, por favor Eu não posso beber Ah, fala sério Você é adulto Ah, não é tão ruim assim Eu falei Hum? Você disse que ia me contar uma coisa O que era? Olha, eu... Eu gosto de você, tá? O que você disse? Foi mal Tá tudo bem Eu não esperava por isso Você tava achando que eu ia dizer, não? Não, não é isso que eu queria Ah, fala sério Não fica com vergonha O que que foi esse som? Espera Cai fora Eu sou um inútil Eu deixei ela sozinha e não fiz nada O que que foi isso? Oi Oi, eu posso explicar Quem mandou vocês? Vão me fazer perguntar de novo? Foi o Kai Ele nos mandou o Repital Vão embora antes que eu mude de ideia Estavam nos espionando? Não me segue Espera O que que você vai fazer? Você ficou maluco? Ei, fala Você ficou maluco? Você não é mais meu namorado E nem o meu pai Tentando sequestrar ele Você é um doente Vai atrás de outra menina Eu poderia dar um fim em você agora Mas eu não vou fazer isso Vou falar pro meu pai terminar com esse serviço Você é ridículo Eu prometo que eu vou acabar com você Ah, você não vai Pra onde ela foi? O que que ela tá fazendo? Por favor Por favor, atende Joy Oi, Sun-chan Espera Quem é você? Coitado Ela tava tentando te proteger Mas acabou presa pra sempre E o que que você fez com ela? Eu amarrei ela Solta ela agora E se eu não quiser, hein? Você vai vir aqui? E salvá-la como um super-herói? Vai provar pra ela que é o bonzão? Mostra pra sua garota Que você é o namorado dela Joy O que que aconteceu com ele? Sun-chan Sun-chan, o que tá acontecendo? Sai daqui agora Relaxa, cara Eu nunca te vi desse jeito Ele pegou ela Quem? De quem você tá falando? É a minha namorada Desde quando você tem uma namorada? Isso não importa Ele sequestrou ela E eu sei que ele tá me atraindo pra uma armadilha Só pra me manter longe dela E eu não sei o que eu posso fazer Quem é ela? Ah é, são dois criminosos Eu te falei pra ficar longe desse tipo de gente Fazer o que? Ela é minha namorada O que que eu posso fazer pra salvar ela? Nós não vamos salvar uma criminosa Mesmo se eu não salvar ela, ele vai me matar Ah, seu idiota Depois você me paga Espera por mim, Joy Eu tô indo Certo Seu idiota, me solta Eu vou te pegar Ah, então vai ser assim? E se eu acabar com seu namorado também? Não vai acontecer, seu babaca Ah, vai sim O que vai acontecer com você se papai me vir assim? Você não pode me amarrar pra sempre Ah, que carinha é essa, Kai? O que você recebeu aí? Essa noite nós vamos encontrar seus pais Não conte nada disso pra eles Ou o que? Você vai me dar um fim? Vá em frente, eu não ligo Tá tudo bem Eu vou pegar seu namorado O que que você tá fazendo? Me dá o número dela Eu vou localizá-la É 40228922 Ok, espera Ela tá numa festa Tem certeza do que você tá fazendo? Eu fui hacker por 5 anos Eu vou em Donessa Eu vou lá também Mas você... Eu vou disfarçado Eu senti falta de vocês dois Terríveis Ai, desculpa Nós dois estamos bem, mãe O trabalho vai bem Estão namorando de novo? É, isso aí Eu sabia que a minha filha ainda gostava de você Quando é o casamento? Mãe, preciso te pedir um favor O que é, querida? Eu me demito do serviço Desculpem, eu vou bater um papinho com ela Você é maluca? Eu te falei pra não fazer nada estúpido Não, não, nina, não Você me disse pra não falar que me rapitou Mas eu não falei isso Guarda Sim, senhor Eu nunca te vi antes Eu sou o novo guarda, senhor Tá bom Tira essa garota daqui Quem é você e por que me trouxe aqui? Quem mandou você? Espera, espera Ele me disse pra te salvar Mentiroso Eu vou acabar com você Ok, ok Eu vou embora Oi Não devia estar aqui Ele vai te ver Não, você vem comigo É muito perigoso Eu não vim sozinha Vamos nessa Cadê o guarda novo? Não tem guarda novo, senhor A Joy tá aqui dentro? Não, senhor Eu quero que todos os guardas procurem por ela Sim, senhor Muito bem, Sun-chan Olha, desculpe ter te socado Tudo bem, você tava assustada E obrigada E a... Ah, e como vocês se conheceram? Ele me viu rapitando um cara na rua Você o quê? Ah é, você é criminosa É, eu era da máfia Mas saí disso Bela escolha Mas eu nunca vou esquecer da sua força Finalmente eu posso te ver Obrigada, Sun-chan Por me salvar Ei, você tá bem? Ah, eu tô bem sim Não, você não tá Eu só tô pensando Por que ele tá atrás de você? Você não pode se esconder pra sempre Uma hora ele vai te achar Olha pra mim Eu sei que ele deve tá me procurando agora Mas eu não vou deixar ele tocar um dedo em você Vou dar um fim nele Vai dar um fim nele? Tá seocado? Eu era criminosa Ei, cara Preciso da sua ajuda Pra botar o cara na vala O quê? Cês tão maluco? Não podem fazer isso Você disse que não era mais criminosa E não sou Mas você prefere ser pego ou pegar? Não, eu não vou pra cadeia É? Então vai ver seu irmãozinho pra vala Ao invés do cara? Ou você acha que ele vai parar Enquanto a gente não sumir daqui? Beleza Seu desgraçado Eu vou acabar com você Senhor, nós encontramos o nome da mãe dele Traga ela aqui A minha vida tá virando uma bagunça por culpa dele Você ficou uma gracinha assim É o suficiente Você sabe que ele é tímido Faça o que eu disse Não se preocupe Bem-vinda, mamãe Quem é você? O que você quer de mim? Relaxa Eu não vou te machucar Você é só isca pro seu filho O quê? O que você quer com o meu bebê? Você tá bem? Eu sei lá Eu não tô me sentindo muito bem É o Kai Atende E coloca no Viva Voz Oi, Sun-chan Como está seu dia com essa linda mulher? Pode fazer o que você quiser É melhor me dar ela Porque sua mãe está aqui comigo Vamos fazer um acordo Eu te dou a sua mãe de volta E você me dá a minha namorada Sun-chan! Eu preciso ir Não Você não vai lá A gente ainda tem um plano Eu não posso perder nenhuma das duas Ei, esse cara não vai fazer nada Ele só tá blefando pra você ir lá Fica aqui Mantenha o plano, ok? Quem é você? Você? Relaxa O cara desmaiou Vai Senhor Quem é você? É outro segurança disfarçado? Tá aqui minha identidade, senhor Ah, foi mal Mas cadê o Michael? Ele teve problemas em casa Cuide dela Eu vou checar uma coisa Quem é você? O que é comigo? Seu filho me mandou Eu vim te salvar Vamos embora Minha mãe se foi Eu perdi ela Sun-chan E é isso Não Você sabe como eu me sinto agora, Joy? Você deve saber porque não se dá bem com a sua mãe Sun-chan O que que você fez? Sun-chan Kai, calma E abaixa sua alma Eu não vou Eu deixo ele ir se você terminar com ele Joy, não E nunca mais vi Joy Beleza Sun-chan Nosso namoro tá acabado Desculpa Querido Você tá bem? Ele mentiu pra mim Eu tô felizaço agora Você não merece ele Ele é um perdedor Ai, relaxa Você não vai fazer isso Como se eu me importasse Vambora O que aconteceu? A gente acabou terminando Eu magoei ela Agora eu nem sei onde ela tá Vai achar ela Ela foi pro parque Joy Você acabou com ele? É, tipo isso Me perdoa pelo que eu disse Eu tava meio brava Eu perdoo você Por que ainda tá aqui? Só veio pedir desculpa, né? Eu te amo Você que é Você é muito fofinha Galerinha, não esquece de deixar o like Até a próxima Ela Castle Sheö nãomara Ela vai fazer da minha coisa Eu medimento Porque ela ia ter